Fala galera! Beleza? Começou mais um Delícias da Gabi e no vídeo de hoje eu trago um tipo de acessórios para bolo. Acessórios para bolo? Será que isso existe? Hum... Enfeites, talvez. Isso, enfeites para bolos ou para Páscoa, no caso, né? Que é em comemoração da Páscoa esse vídeo. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ficar nesse botãozinho vermelho e também ativar as notificações no sininho, para não perder mais nenhum vídeo meu. Vou mandar um salve para a minha amiga Stephanie Oliveira, que compartilhou um vídeo meu no Facebook e é muito legal o canal dela, gente. Conheçam e mandar também um beijo para todo mundo de Portugal, já que ela está morando lá por um tempo. Um beijo, sério. E para todo mundo aí de Portugal. Vamos para o vídeo? Para fazer essa receita, primeiro nós vamos derreter o chocolate, ou em banho-maria, que eu já ensinei aqui no canal, ou no micro-ondas. Agora é só colocar em cada potinho. Vamos colorir cada um deles. Gente, as mãos todas pintadas de corante. É melhor usar uma luva, né? Mas eu não usei, estou com a mão rosa, verde, tudo colorida. Agora é só você colocar o chocolate aqui. Para esses daqui de palitinho, você pode usar esses que vocês comprem em lojinha de peça. Depois que você coloriu cada um, nós vamos colocar nas forminhas que eu escolhi, ó. Eu vou usar... Acho que eu vou querer fazer esse, ouvinhos coloridos. Então, eu coloco aqui, ó. Vou fazer uns verdes também aqui dentro. Acho que fica legal também. Coelhinho rova. Aquele palitinho que eu falei. Ele dá super certo, gente. Pode fazer que não tem erro, tá bom? Não tem erro. Aí coloca mais um pouquinho aqui para cobrir o palito, né? E não correr o risco de... Sair daqui. Pode fazer coelhinho verde também. Esse enfeite de ovo de Páscoa que eu estou ensinando hoje para vocês, é legal para vocês fazerem com os filhos, com os sobrinhos, com os amiguinhos em casa. Porque não tem perigo nenhum. É só a mãe de vocês derreter o chocolate branco. E aí a criança pode colorir com o corante que quiser e colocar nas forminhas, gente. Não tem segredo nenhum essa receita. E é muito divertido mesmo. Eu vou fazer esse daqui também, que é bem legal, ó. Vou colocar o rosa nele. Faça rosa e ponha um pouco na geladeira para endurecer. E depois você coloca a camada de verde, de laranja. Levei todas as forminhas para a geladeira, mas você pode colocar no freezer e deixar por 5 minutos ou na geladeira por 10 minutos. Que dá certo igual. Tá gostando da receita? Não se esqueçam de deixar likes aqui, combinado? Muitos likes. Já tirei isso daqui do freezer, ó. O rosa e o verde. Eu vou colocar verde aqui e rosa aqui para ele ficar coloridão. E o verde dentro do rosa. Vamos lá. Já coloquei o rosa no verde, o verde no rosa. E vou voltar para o freezer novamente. Daqui a pouco eu trago todos para vocês verem. Já tirei todos da geladeira. Hora de desenformar essas delícias, gente. Ele sai certinho, ó. Olha que graça, gente. E ele é verde e rosa. Que lindo. Ó, esse daqui você pode colocar no bolinho assim que ele fique em pézinho. Mas é a coisa mais fofa. Os novinhos também de decoração. Esse que é verde de um lado e do outro é rosa. E aí, gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Boa Páscoa para todos. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchau.